A segunda temporada de A Roda do Tempo já estreou no Prime Video e agora eu trago uma análise de tudo o que a gente viu nos 3 primeiros episódios. O primeiro episódio já começa com uma reunião dos Amaldiçoados, liderada por Ishmael, o tenente mais poderoso do Tenebroso, que foi libertado lá no final da primeira temporada. Depois nós encontramos Moraine e Lan vivendo de favor na casa de Maa Sedai. Moraine está bem magoada depois de ter perdido a habilidade de tocar o poder único e seu relacionamento com Lan acaba ficando fragilizado por isso. Ela recebe um visitante de Ilian que a vende um poema no qual ela parece bastante interessada. Também encontramos Egwene e Nynaeve como noviças na Torre Branca. Enquanto Egwene se esforça para aprender os ensinamentos das Aes Sedai, Nynaeve está muito relutante e continua a ser um desafio para Zaja. Por causa disso, a Haja Vermelha Liandrin se aproxima de Nynaeve para fazê-la melhorar no treinamento. Descobrimos que Liandrin está mantendo Matt preso em Tar Valon pelos últimos cinco meses. Perrin e Loyal se juntam à caçada pela trombeta de Valeri. No fim do episódio, Moraine tenta fugir de Lan, mas é emboscada por três desvanecidos. Eles são salvos por Varen Sedai e acabam feridos. No segundo episódio, encontramos Hand e uma nova personagem chamada Selene. Ele está trabalhando como enfermeiro e tem um tipo de relacionamento com ela. Ele acaba se tornando o enfermeiro responsável por Logain and Blair, o falso dragão, no final desse episódio. Moraine e Lan são curados por Varen Sedai e são escoltados para Tar Valon. E apesar de tentarem reconciliar seu relacionamento relembrando do passado, o elo entre os dois é quebrado e ela conta que Hand está vivo, partindo sozinha para encontrá-lo. Eguene conhece Elaine, a filha herdeira do trono de Andor, que também é noviça na Torre Branca e as duas parecem ter uma história pela frente. Liandrin continua a pressionar Nanive, mas o noviça acaba descobrindo o segredo da Aja, que ela tem um filho velho e doente. E a Asseidai se revolta com ela e decide levá-la para o desafio dos arcos. Na prisão, Matt conhece Min e ela vê algo sombrio em seu futuro, ele matando Hand com a adaga de Shadar Logoth. O segundo episódio também marca a chegada dos Shantian, quando um ataque acontece em uma vila onde Perrin, Loyal e seu grupo estavam abrigados. Conhecemos a líder dos Shantian, a Lady Stroth, no fim do episódio. O episódio 3 começa com Nanive realizando o teste dos arcos. Ela tem uma série de visões e no último ela acaba ficando presa na visão e não consegue voltar, se perdendo dentro do arco. A Grand Lady Stroth faz o povo de Moinho de Atuan se curvar perante ela, incluindo Perrin e Loyal, e os leva como prisioneiros. Perrin então fica cara a cara com Shamael, que diz estar interessado em seu lado lobo, e ele consegue fugir do Shantian após ser resgatado pelos lobos. E Gwen fica sabendo que Nanive se perdeu nos arcos e fica desolada, culpando Liandrin pelo acontecido. A própria Liandrin também se sente culpada e decide libertar Matt para consolar Gwen, porém, ele sendo quem é, escolhe abandoná-la de novo e foge com Min de Tar-Valon. Mas antes descobrimos que Liandrin arquitetou essa fuga e deu coordenadas para Min conduzir Matt a algum lugar. Hand tenta obter respostas de Logaine, mas descobre que ele é apenas um louco que ainda acredita ser o dragão renascido. No fim do episódio vemos Nanive vivendo em sua visão com Lan e a filha deles. Enquanto isso, Eguene tenta ativar o arco para resgatá-la. Nanive consegue sair do arco e se junta a Eguene. E assim, o terceiro episódio acaba. Esses três episódios foram bem introdutórios. Foi para definir onde cada personagem está, o que estão fazendo e qual o rumo que eles vão tomar. Eu confesso que eu senti falta da abertura. Eu estava esperando que tivesse algo novo nessa temporada. E quanto ao Hand, eu tenho a impressão de que ele está sendo manipulado pela Selene e que ela não tem boas intenções com ele. Mas temos que esperar para ver. Ainda faltam cinco episódios, muitos personagens para conhecer e muitas tramas para acontecer. Por fim, eu curti esse começo. Achei os episódios da hora e bem organizados na hora de apresentar e estabelecer cada plot. E você, gostou dos episódios? Me conta aí a sua opinião sobre a estreia da segunda temporada. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios toda semana. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho